Nem toda feiticeira é corpunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou barmacho que muito homem. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, eu começo lembrando, as mulheres piuienses de ação estão na mira do PTV. Já está em andamento o projeto Agora Que São Elas, a promoção do PTV que vai eleger, vai apontar e homenagear as mulheres piuienses empreendedoras, as lutadoras, aquelas que não deixam a peteca cair, que vão à luta e conquistam o seu espaço no comércio, na indústria, na fazenda, nas profissões liberais, na prestação de serviços, na administração pública, na política, nas instituições e que ajudam a manter a cidade em movimento. Nossos olheiros já estão de olho, estamos em busca das mulheres que fazem a diferença. Fique ligado, Agora Que São Elas, a homenagem do PTV às Mulheres Piuienses de Ação. E agora vamos a Priscila Paula com o álbum de família, que hoje vai sortear uma viagem para Porto Seguro entre os clientes do Estúdio 10. Vamos lá, boa sorte! Porque nem toda feiticeira é corpunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou marmacho que muito homem. Bem na foto, bem no clipe, muito chique, da cabeça aos pés, chama equipe. Olá, está começando mais um álbum de família, as imagens da vida familiar piuiense, captadas pela equipe do Estúdio 10. Começamos com a bela cerimônia do casamento de Márcia e Lindomar. Agora o aniversário de Pedro, que comemorou seus quatro anos com o Homem-Aranha. O primeiro aniversário de Gabriela, lá em Capitólio, que teve como convidados especiais os Ursinhos Carinhosos. E na sessão Clicando Gatinhos, começamos com o Clara. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Agora as gêmeas, Ana Laura e Ana Clara. O aprendiz de fotógrafo, João Vitor. O gatinho Gustavo. A anjinha Ana Lívia. E fechando o álbum, o galã de TV Davi. Estúdio 10. E agora, muita atenção. Vamos ao sorteio da viagem 10 do Estúdio 10. Porto Seguro com acompanhante. Então, vamos lá para o Estúdio 10 num passe de mágica. Estúdio 10. E já estamos aqui. Vamos conhecer já já o sortudo ou a sortuda que irá curtir as maravilhas de Porto Seguro. Tudo pago pelo Estúdio 10. O destino da viagem foi escolhido através do nosso site. O ganhador terá direito acompanhante e receberá passagens de ida e volta e hospedagem em um delicioso hotel com café da manhã e uma refeição. Então, chega de enrolação. Vamos conhecer o ganhador da viagem 10 do Estúdio 10. O Felizardo que irá curtir as belas praias de Porto Seguro com tudo pago. Vamos lá então, Luma, ao sorteio. E a sortuda é Júnia Carla Oliveira Silva, da rua Conselheiro Lafayette, número 510. Repetindo, Júnia Carla Oliveira Silva, rua Conselheiro Lafayette, número 510. Bem na foto, bem no clipe, muito chique, dá cabelos aos pés. Chama equipe, super clique do... Então é isso, parabéns Júnia! E aguarde que o Estúdio 10 entrará em contato com você durante esta semana. E fique ligado, porque vem muito mais promoções por aí. No próximo álbum de família, você vai conhecer as novidades da linha de produtos 2008 do Estúdio 10. Você vai se surpreender? E por hoje é só, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana em mais uma edição do álbum de família, aqui na telinha do PTV. Grande beijo! Cabeça aos pés Chama equipe, super clique do Estúdio 10